Em primeiro lugar, em nome da Direção da Fundação Bienal da Arte de Serveira, dar a todas as boas-vindas. Agradecer ao nosso conferencista, o professor Péferto Quadrado Fernandes, que eu vou já passar a apresentar. E agradecer muito ao Mestre Cruzeiro de Seja estar mais aqui uma vez connosco hoje e também por tudo o que tem partilhado ao longo destes dias. Então, sobre o professor Péferto Quadrado Fernandes. É natural de Zamora, um transmontano, portanto, nascido em 49. É professor catedrático de Filologias Galega e Portuguesa da Universidade das Idas Baleares, coordenador do Centro Português de Surrealismo da Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão. Foi cônso-honorário de Portugal em Palma de Maiorca. É investigador, crítico e tradutor com vários prémios e obra diversificada. Dos prémios destacaria, então, o prémio de tradução Giovanni Pontiero, em 2004, com o livro do Desassossego, certo? De Fernando Pessoa. O segundo prémio Luz ao Espanhol de Arte e Cultura, em 2008. E o prémio para o autor da Sociedade Proguesa de Autores. Destacar, de facto, que a sua obra é, sobretudo, em redor do surrealismo e que é também da diretor da Cátedra Mário Cesarini da Universidade das Ilhas Baleares. Vai falar-nos do surrealismo um bocadinho, garantindo que será, é para nós uma enorme honra, ter vindo de Palma de Maiorca até Vila Nova de Serveira, proporcionar-nos este momento de aprendizagem nos dias em que está cá o mestre Cruzeiro Seixas. E, portanto, depois, no final, daremos lugar aqui a algumas perguntas para quem quiser participar. De resto, se quiserem dizer alguma coisa no imediato, podem pôr o dedo no ar, não é a mão no ar. Porque o professor não está a dar aula, mas tem prática, de modo que falo lá com naturalidade. Eu vou deixar aqui os cavalheiros, vão-me sentar ali. Não, por favor, fico conosco aqui. Pronto, vou ficar aqui, então, afinal. E só se alguém apontar assim, você... Ah, está bem, a minha função é então ver os dedos no ar. Eu, com os óculos, não sou vejo de perto. Eu sou pessoal super alegre. Eu não ensinava o que disseram, não é? Eu faço... Eu depois faço um abstract. Agora, é moda isso, não é? Fazer um abstract. Um SMS, ele não percebeu, mas eu depois faço um... O perfeito já até que depois faz um resumo. Faz um resumo depois. Pois. Falam de mim, não importa. É para não estar a jogar que eu posso intervir-me. Trato. Porque não, não é isso nada. Vamos lá. Vamos lá sobre... Está ligado, está ligado. Está ligado. Vamos lá, sobretudo, porque aqui a jovem disse que se não acabava em 50 minutos, dá uma bofetada e acaba tudo, não é? Então, portanto, a minha primeira vez em Sorveira e na Bienal. De maneira que eu agradeço muito sinceramente a possibilidade de estar aqui para concelebrar o sonho da cúpula fecunda entre a vida e a arte, que foi o sonho de toda a modernidade e, particularmente, do surrealismo. Com celebração e, ao mesmo tempo, como ontem também disse o nosso amigo Rui, o pianista, que é um ato de resistência também perante a insistência da realidade real, como dizia Mário Cesarini. De maneira que muito obrigado e muito obrigado pessoalmente aqui a doutora Helena pela paciência que tem tido com este transmontano desvairado do lado de lá. Falamos de modernidade, surrealismo português e, no final, mudei o texto para ler uma pequena homenagem que já nem sei se acabei por publicar há séculos, mas é uma pequena homenagem muito sentida ao meu caro mestre e amigo Arthur Manuel do Cruzeiro Seixas. Bom, primeiro, a modernidade. A modernidade podemos entender como um processo que vem do projeto moderno, que vem do início dos tempos modernos, com a Renascença, não é? E que chega até hoje, de facto, muito embora tudo o que a modernidade tinha já como sonho, como projeto, pode dar-se por encerrado sem ter conseguido o sucesso que pretendia. O curioso, quero dizer aqui, porque como estrangeiro posso falar bem de Portugal, é um privilégio dos estrangeiros, que justamente estes tempos modernos tiveram dois grandes poemas poetas épicos. O primeiro, o que abre os tempos modernos no século XVII, XVII, é Camões com as Lusíadas, poema épico cósmico. E quem encerra os tempos modernos, a modernidade, Fernando Pessoa, com a sua obra fragmentária, caótica, é uma obra épica, caótica, que é o que temos nós, homens e mulheres da modernidade, o caos como realidade própria. De maneira que, na modernidade, podemos dizer que é um projeto que já perfilha-se definitivamente no século XVIII e chega até os nossos dias, e que falar de modernidade é lembrar a tradição chamada da ruptura, como dizia Octavio Paz, ou da aventura, como diziam Apollinaire e Guilherme de Torre. A modernidade engloba no seu significado histórico o tempo, finais do século XVIII até hoje, do triunfo e consolidação do poder da burguesia, do capitalismo e do imperialismo, da industrialização, da tecnificação e do maquinismo, das sociedades urbanas, das novas relações de produção e da luta de classes, da degradação e reificação do homem e da subseguinte humanização e divinização dos objetos, do fim, com o marxismo, dos grandes sistemas filosóficos idealistas e a sua substituição por ismos filosóficos, utilitarismo, voluntarismo, niilismo, pragmatismo, intuicionismo, existencialismos, presididos pela aceitação pessimista das múltiplas limitações e condicionamentos do conhecer e do dizer, do questionamento paralelo dos grandes sistemas científicos ou teológicos e do desprestígio, enfim, da razão na que o homem tinha fundamentado um otimismo histórico que lhe tinha permitido disfarçar eficazmente a sua miséria. Tudo isto tem a ver com a modernidade e essa modernidade, do século XVIII até hoje, tem três momentos. O primeiro momento, que se me dá revolta, da rebelião individual, século XVIII, século XIX, a rebelião individual do artista, é L'Orbeiro, muito bem, é Baudelaire e as Flores do Mal, é Madame Bovary de Flaubert, todos censurados, é o impressionismo francês, plástico, censurado também, mas é também Almeida Garrete e Viagens na Minha Terra e aquele capítulo, frades, 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 em que ele diz que tinha apoiado a revolução da burguesia, mas que verdadeiramente estava farto, e que aquele barão, aquele burguês, que presidia esta sociedade dita nova, mas que continuava com os mesmos problemas da anterior, esse barão, dizia ele, não era mais do que uma mescla, uma mistura da burra de balão e o urso do zoológico de Paris. São, lembro-me muito bem, as palavras do próprio Almeida Garrete. De maneira que já, até do ponto de vista teórico, da teorização da rebelião do artista, Portugal incorpora-se muito cedo e paradigmaticamente à modernidade. Esse primeiro momento, o segundo momento, seria o das vanguardas, com dois submomentos, do 1995, primeiro o espressionismo, até a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial, e o segundo momento, da Segunda Guerra Mundial, até a morte do Breton, 1966, ou, enfim, o enterramento definitivo do surrealismo por Schuster, a 1969. E o terceiro momento, que alguns ainda chamam pós-modernidade, que é o termo mais sinistro inventado nunca, e que não significa nada, em absoluto. De maneira que, em termos econômicos, em termos de mercado, momento heroico, momento heroico-cínico, e finalmente, a chamada pós-modernidade, momento cínico definitivo. Bom, Portugal viveu, incorporou-se à modernidade nesses três momentos, e, particularmente, no momento das vanguardas, 1905, 1970, com esse, enfim, esse momento histórico, de intermédio da Guerra Civil Espanhola e da Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial. De maneira que, se falamos de surrealismo português, temos de imaginar uma espécie de círculos concêntricos com o surrealismo português, o círculo mais amplo do surrealismo internacional, e tudo isso com outro círculo, que são as vanguardas, a vanguarda portuguesa, Orfeu, atrás, e a vanguarda internacional, isso no outro círculo, que é a modernidade, no outro círculo, nos tempos modernos, e, finalmente, a tradição da ruptura, a tradição da aventura, que corre paralela da chamada tradição da ordem ou da continuidade, que são duas tradições paralelas com vasos comunicantes, que justamente vão da ruptura, da inovação, para a ordem, para a continuidade. Bom, de maneira que, por isso, falar do surrealismo português implica falar de tudo isso, mas como o tempo é o tempo que nós temos, eu simplesmente vou falar de dois ou três aspectos que me interessam do surrealismo português. O surrealismo chamado internacional, em termos puramente históricos, como vanguarda, começa, obviamente, em 1924, André Breton, o primeiro manifesto, o surrealismo, La Revolución Surrealista, revista, primeira grande revista do surrealismo, e depois vem, como digo, a Guerra Civil Espanhola, a segunda grande guerra, e Breton vai para Estados Unidos, e quando regressa, depois em 1946, há uma espécie de regresso também do surrealismo. Breton reorganiza o grupo, reedita livros importantes, edita coisas novas, mas, sobretudo, é o momento da internacionalização do surrealismo com as grandes exposições internacionais, Tóquio, New York, São Paulo, etc. E é o momento também em que, em Portugal, realmente aparece propriamente o surrealismo, que também está em dois momentos como desorganizada a organização, vamos dizer assim, entre 1947, 1948 e 1953, no século passado, e depois entre 1956, 1957, e até praticamente, vamos dizer, entre 1963, 1964, etc. Claro, isto, o efeito disto é que, normalmente, quando se fala o surrealismo português, fala-se sempre negativamente por qualidades negativas. É um movimento tardio, obviamente, mas isso, quando se diz tardio, isso implica também que é um movimento puramente repetitivo, puramente reiterativo, de coisas já conhecidas, do surrealismo francês, etc. E, por outro lado, também, por vezes, fala-se da possível ou não especificidade desse surrealismo português, que alguns identificam com o abjeccionismo, etc. De maneira que, é aqui onde eu queria, de facto, chegar. O surrealismo português deve considerar-se, com certeza, tardio, se nos fixarmos nas datas da sua aparição e as das primeiras etapas de definição e desenvolvimento do movimento em França. Todavia, não nos parece justa a acusação de anacronismo que o qualificativo tardio normalmente incorpora em seu significado. Isso por uma dupla razão. pelo quase absoluto desconhecimento prévio do surrealismo em Portugal, dado que a geração ou grupo a quem cronologicamente correspondia a sua introdução ou da presença, não o fez, apesar do seu conhecido interesse por outros fenômenos da literatura e da arte, incluídos os da vanguarda da Europa do Tempo, e apesar também de alguma colaboração, como o José Rotativo de Mário Sá, na qual já foram assinaladas influências surrealistas. Diga-se de passagem que isso não significa que não existam referências isoladas ao surrealismo em algum livro ou revista da época e que o surrealismo não tenha tido uma certa presença, pois ela pode apreciar-se nas obras que nessa altura estavam a realizar artistas como Vira da Silva, António Pedro e, sobretudo, Júlio. Júlio, que ele próprio fez uma exposição com o título dele Pinturas Expressionistas e Surrealistas. E quando digo Expressionistas, quero assinalar aqui e reivindicar aqui a figura de Júlio ao mesmo nível que os maiores Expressionistas alemães, como temos também de reivindicar Amadeu de Solja Cardoso ao pé dos grandes criadores do cubismo, como Picasso, Juan Gris ou Braque. Já é hora, hoje, de facto, de que seja reconhecido esse nível da pintura portuguesa do século XX em relação com outros grandes criadores. Por outro lado, depois desse silêncio incompreensível, aconteceu o silêncio imposto pela Segunda Grande Guerra e o sosseguinte exílio de Breton nos Estados Unidos. E quando regressou, foi quando, por exemplo, em Espanha, em Portugal, começam a reaparecer reatar-se, digamos, os incêndios vanguardistas e concretamente surrealistas. Em Espanha, aparece já em 1945 uma revista, Postismo e outra, La Cervatana, e um movimento, o Postismo, que o seu criador, Carlos Edmundo de Ori, chamava um surrealismo ibérico. Estamos dois anos antes das primeiras reuniões dos que seriam surrealistas portugueses. Portanto, depois já viria da OALSET, viria também o grupo El Passo, com o extraccionismo plástico, etc. Muito bem. No que diz respeito a essa ausência de originalidade no surrealismo português ou em derivação direta a presença de uma vertente tipicamente portuguesa do surrealismo e do objecionismo e à margem de uma possível dívida com o surrealismo espanhol, como dizia António Tabuque, que eu não aprecio em absoluto, convém precisar e corrigir. Um, as relações com o surrealismo francês são evidentes. Dele tiraram nome, doutrina, textos fundamentais, como textos magistrais, a Breton acudiram, sucessivamente, os que queriam legitimar, organizar e liderar o movimento em Portugal, nos mestres do surrealismo francês aprenderam a procurar seus mestres e, enfim, recolheriam deles técnicas e temas, objetos surrealistas, o apreço pelos cadavres e outros jogos coletivos, as formas de colagem pitopoética, os inventários, o conceito de Breton da analogia, etc, etc. Agora não foram só os mestres do surrealismo francês, os mestres do surrealismo português. Em final do manifesto de 49, podemos ler a nossa posição surrealista decorre dos manifestos do surrealismo na edição Sagittaire de 47, dos prolegómenos a um terceiro manifesto do surrealismo ou não, da mesma edição, das declarações do grupo em França em 47 e 48, Rui Tio, Rinal Rugal das comunicações de 6 de maio deste ano no Jardim Universitário de Belas Artes de Lisboa, no Juba, de uma vida de imaginação, de um certo poder de repulsa e de obstinação, da vida particular e pública de cada um dos signatários, da obra coletiva de Sejismund Freud, Mário de Sacarneiro, Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire, Antonin Artaud, Heráclito Hermes, Vladimir Ilytz Novalis, a loucura, a sabedoria, a magia e a poesia. Das alucinações de Raúl Brandão, Gómez Leal e Ángelo de Lima, do Factor Cheval, dos pictopoemas de Brauner, Mata, Herald, Herz, Duchamp, etc. A palavra de Rimbaud, la vraie vie est absente, juntamos o axioma mágico da grande conspiração contra a permanência das coisas, guillotina de amor sobre a infantilidade, os gestos de repouso. No círculo, a sua ação, todo o verbo cria o que afirma, poder criador da linguagem frente ao poder disfarçador de hoje, uso prostituído da linguagem de hoje para fazer como que vamos nos movimentando sem nos deslocarmos nunca. Periferente a isso, o poder criador da palavra. Primeiro, Deus que o mundo imediatamente deu nomes, ou no evangelho de São João, ou de João, primeiro foi o verbo, depois foi a carne, foi a realidade. Sem ver o verbo não existe a realidade para nós. Se eu não sei como chamar, que isso se chama uma cadeira, eu tenho de dizer estarei com essa coisa, senão não acaba de existir para nós. A gente não percebe isto, os políticos não percebem isto, portanto, deveriam perceber. e o problema da linguagem deveria ser um problema fundamental para todos nós. Seríamos muito mais ricos, mais criativos, mais poderosos, menos colonizados, por isso. Mas não percebe. Pronto. Em relação ao termo abjeccionismo, proclamado por muita crítica como um movimento original, um ou um surrealismo autenticamente português, devemos manifestar também o nosso desacordo. não tanto sobre a verdade do adjetivo português, mas quanto a do sustantivo surrealismo. Todos lembramos que isto parte do adjeccionismo, parte de uma frase de Pedro Alme. O que podemos fazer nós procurar caminhos quando o mundo verdadeiramente é o que é, não é? E todos nós somos seres abjectos. O mundo é um vômito, todos nós somos seres abjectos. Pronto. Também o Mário Sarini dizia aquela frase que está no programa que dizia para mim muitas vezes, não é? O prefeito é vida ideal. Cuidado, existe. Está aqui, existe. Só que a puta vida real insiste, insiste, insiste. O que podemos fazer nós? Procurar caminhos de resistência frente à insistência da puta realidade chamada real. Ainda ontem também falávamos nisso, não é? Bom, portanto, quanto a este adjeccionismo, como digo, eu acho que não tem nada a ver. De facto, é o contrário. É a visibilização por parte de alguns autores da impossibilidade de um surrealismo, do sonho, do cumprimento do sonho surrealista naquele Portugal da época. Por quê? Como eu disse uma vez, porque a Lisboa e o Portugal daquela época não eram o Paris de Breton dos anos 20, dos anos 30. Não era o Paris da Nádia de André Breton. Era outra coisa. Portanto, para mim, quando falamos de adjeccionismo, eu acho que devia falar-se de uma síntese entre a denúncia neorealista, o neorealismo que mostrasse a sua fase anti-heroica sem o querer nem desejar, a angústia de uma interrogação quase existencialista sobre o sentido e o poder da literatura e da arte, Sartre, sim, mas também, e antes, a pergunta de Hölderlin para que os criadores, os poetas, nestes tempos de miséria, e o que poderíamos chamar esse visionismo miserabilista típico de Luís Pacheco e outros autores também do momento. Uma espécie de narcisismo negativo que poderíamos talvez apreciar na literatura de Henry Miller e que podia levar-nos também ao ponto em que o primeiro expressionismo alemão transformou-se na gritaria de um certo dadaísmo e na mais próxima versão deformante do esperpento hispânico. Isso é, para mim, o adjeccionismo realmente mas não é, nem é surrealismo e muito menos é um surrealismo especificamente português. Houve um surrealismo e um surrealismo especificamente português também. Sempre está intentado justamente explicar o particular história do surrealismo português e a sua suposta especificidade desde a perspectiva de uma derrota mais uma da arte frente à vida, do desejo frente à realidade. E não faltam possíveis razões que explicariam a singularidade da aventura surrealista em Portugal relacionando-a com o difícil contexto histórico em que ela nasce, o portugal salazadista dos anos 50, ao que deveríamos acrescentar algumas dificuldades específicas da poética surrealista. Assim, de uma parte, a desconfiança na capacidade da palavra poética, entenda-se poesia por criação, plástica ou literária, como uma ferramenta para a transformação ou, como dizia Cesarini, a reabilitação do real cotidiano, para criar realidade e até como instrumento de comunicação, como dizia Mário Cesarini no seu grande poema You are welcome to Elsinore. Todos lembram este poema, grande poema dele, entre nós e as palavras a metal fundente, entre nós e as palavras a hélices que andam e podem dar-nos morte, violar-nos, tirar do mais fundo do nosso mais útil sagredo, entre nós e as palavras a perfis ardentes, espaços cheios de gente de costas, altas flores venenosas, portas por abrir e escadas e ponteiros e crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício. Ao longo da muralha que habitamos há palavras de vida, há palavras de morte, há palavras imensas que esperam por nós e outras frágeis que deixaram de esperar. Há palavras acesas como barcos e há palavras homens, palavras que guardam o seu segredo e a sua posição entre nós e as palavras surdamente, as mãos e as paredes del Senhor e há palavras noturnas e palavras gemidas, palavras que nos ouvem a língua, a boca, palavras diamantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever por não termos connosco cordas de violinos, nem todo o sangue do mundo, nem todo o complexo do ar e os braços dos amantes escrevem muito alto, muito além do azul, onde oxidados morrem, palavras maternais, só sombra, só soluço, só espaço, só amor, só solidão desfeita, entre nós e as palavras os emparedados e entre nós e as palavras o nosso dever falar, muito bem, por isso o Mário deixou de escrever muito cedo e perguntado porquê, porquê tinha dedicado depois só a pintura, ele dizia também em jeito de brincadeira, a musa pôs meus cornos, bom, mas depois dizia não, o prefeito, primeiro, cansei-me de invocar o santo com a palavra e como o santo não queria aparecer, deixei de escrever e outra razão muito mais importante, cada vez tenho mais medo às palavras, porque as palavras são como cadeia, são, ficas preso a elas, tu dizeste A, depois imediatamente, ah, mas eu queria dizer B, ou A, B, ou C, dizeste A e assim ficou, a pintura, perfeito, dizia ele, eu quando estou a pintar, eu estou no interior do quadro, de maneira que assim, mas depois, uma vez acabado o quadro, acabada a pintura, eu fico como um espetador, mais um espetador, fico desligado de alguma maneira, livre, não estou tão preso, por isso que não escrevo, mas continuo a pintar, que é uma maneira de expressão, obviamente também, e uma maneira de falar da realidade. E quanto ao tempo e ao espaço vital de miséria que encheu de trevas a experiência de liberdade, amor e poesia que orientavam o ser e o fazer e o dizer dos surrealistas e para além de referências hamletianas como o El Zinor de Cesarini ou a Dinamarca de Alexandre O'Neill, dois poemas poderiam simplificá-los, um do próprio O'Neill, um adeus português que toda a gente conhece e a cidade de Palaguim de Carlos Eurico da Costa. E só vou ler este extraordinário poema. Quem diz Palaguim diz Lisboa, a Lisboa Zalazarista. Quem diz El Zinor diz também Lisboa. Quem diz o reino da Dinamarca está a dizer o Portugal de Zalazar. poema de Carlos Eurico da Costa que depois também fez uma série de desenhos, essa espécie de novela e imagens como diria Alessandro Nel de Ampola Miraculosa intitulada também A Cidade de Palaguim. Na cidade de Palaguim o dinheiro corrente eram olhos de crianças. Em todas as ruas havia um bordel e uma multidão de prostitutas frequentavam os grupos Casas de Xá. Havia dramas e histórias de era uma vez. Havia hospitais repletos. O pus escorria da porta para as valetas. Havia janelas nunca abertas e prisões descomunais sem portas. Havia gente de banho a vagondear com a barba crescida. Havia cães enormes e famélicos a devorar mortos insepultos e voantes. Havia três agências funerárias em todos os locais de turismo da cidade. Havia gente a beber sofregamente a água das esgotos e das poças. Havia um corpo de bombeiros que lançava nas chamas gasolina. Na cidade de Palaguim havia crianças sem braços e desnudas brincando em parques de pantanos e abismos. Havia ardinas a anunciar a falência dos ronais que vendiam. Havia cinemas o preço de entrada era o sexo de um adolescente. As mães cortavam o sexo dos filhos para verem cinema. Havia um traste bem organizado para a exploração do homossexualismo. Havia leiteiros que ao alvorecer distribuíam sangue quente ao domicílio. Havia pobres a aceitar como esmolas sacos de ouro de 302 quilos e havia ricos pelos passeios implorando misericórdia e chicotadas. Na cidade de Palaguina havia bêbedos emborcando ácidos retorçando-se em espasmos na valeta. Havia gatos sedentos a sugar leite nos seios das virgens. Havia uma banda de música que dava concertos com metralhadoras. Havia velhas suicidas que se lançavam das paredes para o meio da multidão. Havia balneários públicos com do sistema e tríolo. Quente e frio a população banhava-se frequentes vezes. Na cidade de Palaguina havia, 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 três vezes nove, um milhão. Bom, essa era a realidade. Essa era a cidade de Palaguina onde verdadeiramente, como dizia Alessandro Nile no Mandeu Português, aquele sonho de unir vida e arte, aquele sonho de liberdade, de amor, de poesia, de desejo, era realmente, se não impossível, muito, muito difícil. Mas mesmo assim houve surrealistas, houve surrealismo, houve argonautas à espera do seu navio de espelhos, do Mário Cesarini. E não só poetas verbais como também grandes artistas plásticos. Posso lembrar, já lembrei Júlio I, António Pedro também, Vieira da Silva, Mário Cesarini, como poeta verbal, o grande poeta, sem dúvida nenhuma, mas também como grande poeta plástico no âmbito da abstracção, porque depois vamos falar nisto. Então, Cruzeiro Seixas, meu mestre, depois vou falar da sua obra, Orico, Orico Gonçalves, com uma passagem que vai do figurativismo para a decolagem, da decolagem para uma espécie de caligrafismo e daí para uma pintura inspirada na atitude zen filosófica. Ou António da Costa também, figurativo, surrealista, Vespeira, com seu, enfim, a sua sexualidade apasionada. Isabel Meirelles, suas esculturas absolutamente extraordinárias, como metamorfose da realidade, Fernando Lemos, poeta, poeta plástico, e, sobretudo, o grande fotógrafo também, porque os ruralistas portugueses tocaram várias linguagens artísticas e tentaram unir muitas delas, que é outra coisa típica da modernidade em geral, Carlos Calvet, conhecido também, conhecido pela sua pintura, mas também fotógrafo e também cineasta com cinco cortos, cinco curtas metragens, uma delas, os 24 horas na vida de um poeta que protagoniza Mário Cesarini e que eventualmente aparece também o coitado João Rodrigues a sair de um armário numa cena gloriosa do filme. mas que já Carlos Calvet fazia para a família antes de fazer filmes, ele fazia filmes em papel com tiras assim, isso, agradeço a família, mostrou, com tiras assim, mas que eram como as tiras famosas dos filmes de antes, não é? Então, ela desenhava tudo, cena por cena, segundo por segundo, com o título e todo, pom, 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 não sei o que, Carlos Calvet, produções cinematográficas se apresentam, pum, uma história e uma história assim, não tem seis dessas histórias. Bom, António Pedro, evidentemente, e depois já outros mais novos, Mário Botas, por exemplo, Manuel Patinha, Raul Pérez, etc, etc, etc. Perguntava-me outro dia Manuel Patinha justamente se uma poesia dele, um quadro dele, se eram surrealistas ou não, e eu disse, isso não importa muito, o adjetivo não importa. E não importa por uma razão fundamental, uma coisa que aprendi, sobretudo, de Mário Sarini e de Artur Manuel do Cruzeiro Seixas, porque o surrealismo é primeiro uma moral, depois uma ética, depois uma política e depois uma estética. A estética é a estética romântica e por baixo de cada estética há as poéticas e a poética surrealista é uma poética que está incluída na estética expressiva ou romântica. Mas depois de cada poética há as pragmáticas ou práticas e teorias artísticas e aí vem cada autor diferente, de maneira que há um surrealismo plástico figurativo, um surrealismo plástico não figurativo, abstracto, há os objetos, porque o surrealismo está fora e longe propriamente disso. São as práticas de cada um e aí cada autor é cada autor, mas todos eles dependem de uma mesma poética e essa poética está incluída numa mesma estética. De maneira que esse verdadeiramente é o problema. Infelizmente, hoje, um momento em que estamos a viver a prostituição, a degradação e a banalização da linguagem, costuma-se dizer que o surrealista, o objetivo surrealista, é coisa de malucos, é uma maluquice qualquer, um tipo, uma cena, uma situação, é surrealista, tudo, por aí aparecem, a gente, não, senhoras, vocês não fazem ideia. O surrealismo foi a culminação do sonho, do sonho romântico de absoluto, de ser como Deus, como as crianças que vão pela vida com aqueles olhos a descobrir o mundo e a pôr nomes às coisas e passam-se e isso vamos perdendo. Por isso, a lição do surrealismo foi essa, vai ter de ir pela vida com os olhos da criança, os olhos do poeta, os olhos do bêbedo, os olhos, em definitiva, os olhos do estrangeiro, não do turista, mas sim do viajeiro. Esses olhos abertos sempre para a novidade, para a surpresa. Quando o Breton abandonou o dadaísmo, dizia assim, saímos agora desse beco sem saída, dadaísta, mas saímos liberados em estado de absoluta disponibilidade. Isso é o que pretende. E na Revolução Surrealista, na revista Surrealistas, há uma capa fantástica em que estão todas as fotografias de bilhete de identidade dos surrealistas e no meio a bela adormecida no clarão da floresta, nua. Mas os coitados estão todos com os olhos fechados, assim com as mãos. E uma lenda que diz eu não vejo a bela oculta na floresta. O surrealismo, a única coisa que quer é dizer, meus caros amigos, tem de ir por la vida com os olhos abertos. É tudo, é assim de simples. De maneira que eles mostraram-me, deram-me essa lição, ir pela vida assim, de olhos sempre abertos para a surpresa. Eu podia continuar, então, agora assim, por aqui, mas como tinha prometido cumprir com as regras, vou dedicar os últimos momentos a ler este texto em homenagem ao mestre Arturo Manuel do Cruzeiro Seixas. Isto agora vai para si, não é? Já conhece. Mudar o homem mudar a vida. Este é o projeto revolucionário do surrealismo. Mudar o homem. Rembo, mudar a vida. Karl Marx. Bom. Revolução individual interior, consciência moral e exterior, atuação ética. Revolução coletiva, quando multiplicadas e conjugadas as individuais. Revolução social. Essa é a revolução sonhada, desejada, procurada pelos surrealistas. Revolução surrealista, revolução total, sem fronteiras, nem estações, fim de trajeto. Ou antes, simplesmente, revolução com maiúsculas, sem adjetivos. Na voz de um dos seus mais apaixonados sonhadores, Arthur Manuel do Cruzeiro Seixas, fala ele agora, por mim. O surrealismo é apenas, para mim, uma filosofia que soube fazer uma longa viagem por outras filosofias através dos séculos. A literatura e a arte é que quase não as vejo ali. Dizem alguns que sou um surrealista ortodoxo na obra que vou realizando. Aproveito, no entanto, a ocasião para esclarecer a quem queira ser esclarecido que eu serei efetivamente, mas tão só enquanto não descobrir uma outra porta que me leve a um outro espaço. Surrealista ou não surrealista, que importa? A eternidade é hoje ou não será nunca? É claro que a arte e a literatura acompanharam quase sempre, mas não necessariamente, o sonho. Tentaram a urgente, imperiosa e trágica, por frustrante, por impossível, tradução do sonho, mas nunca conseguiram ultrapassar o aquém e o além do sonho. Nunca foram o sonho. Ficaram para nós como o manto de Helena à vista do Fausto derrotado em todas as batalhas da sua desesperada luta por conhecer e evitar o segredo da pirâmide, como dizia Cesarini e António Maria Lisboa. Mas mesmo assim ficaram como indícios de oiro. Bem, o sabia aquele outro argonauta o abatido albatroz Mário de Sá Carneiro. Pedrinhas no caminho de regresso à porta do labirinto. Relâmpagos redimindo as sombras e o silêncio da caverna. Multiplicar os sonhos, multiplicar os sonhadores, outra maneira de dizer a revolução sonhada pelos surrealistas e onde a palavra liberdade deveria ficar encerrada no triângulo de que falava Cesarini justamente para falar da obra e dos sonhos, do sonho de Cruzeiro Seixas e dizia assim o amor à poesia à imaginação. Tentou-se e tenta-se que tal triângulo seja equilátero. Não se exclui o isósceles, exaltado, nem escaleno, sombrio. Em qualquer caso, a discussão perde terreno desde que deslocada desta base. Não é a arte maior do que a vida, não é a vida mais importante do que o homem. das muitas maneiras de traduzir os sonhos, digamos, dos muitos lados da obra poliédrica de Cruzeiro Seixas, disse Luís de Moura Sobral. Sonhador absoluto, Cruzeiro Seixas produziu quase sem querer uma obra colossal, feita de centenas de desenhos, pinturas, colagens, objetos, esculturas, poemas, contos e cartas pessoais cuidadosas e generosamente ilustradas. E ainda poderia ter acrescentado um guião cinematográfico e os cenários para a Companhia Nacional de Bailado e para a Companhia de Bailado da Fundação Gulbenkian e as obras coletivas como os Cadáveres Qui ou os manifestos e textos de intervenção e os seus próprios textos de crítica e combate, artigos, textos para catálogos, entrevistas e também esses cadernos de que têm aí cinco ou seis exemplares e que constituem uma espécie de subgênero único criado por ele um modelo de diário completamente diferente de qualquer tradição diarística ou autobiográfica ou memorialística. Tudo isso, evidentemente, é a obra, faz parte da obra colossal de Cruzeiro Seixas e acrescentava ao professor português desde o seu Canadá onde soube realizar uma das maiores e melhores exposições do jornalismo português. Foi assim que, com uma perfeita liberdade, foi criando esse universo a preto e branco tão particular, lunar e sensual, onde cavalos empinados de luz se levantam perante meteoritos cúbicos, onde corpos entrelaçam e se metamorfoseiam, onde bicicletas com cornos atravessam as árvores, onde caracóis são como peixes com pernas, onde nascem planícies, no oco das pirâmides, onde dedos vão colher recordações. Reabilitação ou transformação da realidade dita com cruel parcialidade real numa realidade não menos real que a realidade poética. nesse projeto estético, mas não só, vai empenhando cruzeiros eixas os seus esforços, armado com a única arma capaz de abrir uma fenda nos muros da fortaleza. A imaginação, outra vez Mário Cesarini, só a imaginação transforma, só a imaginação trastorna. E com e desde essa imaginação, o poeta plástico vai dando vida aos seus bonecos. assim costuma falar com ternura o demiurgo das suas criaturas, os seus bonequinhos. Num espaço cósmico extremamente singular, ao mesmo tempo aéreo e submarino, povoado por seres divididos, dispersando os seus fragmentos em todas as direções de um horizonte também ao mesmo tempo fechado e aberto, noturno e diurno. Não era, afinal, a síntese das suposições o ponto do pensamento que pretendia atingir o surrealismo segundo o próprio André Breton, eis a prática, eis a realização ou pelo menos a luta pela realização desse sonho da união das oposições. Seres umas vezes em movimento, estão aí, e não poucas vezes com asas e prontos para o voo ou a beira de barcas com mais seu que mar para sua promessa de aventura. outras vezes numa imobilidade de estátua e uns e outros com frequência cegos ou sem boca, vítimas da realidade real ou variantes dos símbolos tradicionais do conhecimento e do saber mais profundo e verdadeiros e ameaçados ou feridos por pregos ou por setas ou lanças que falam da alegria e da dor do desejo ou da sua perda ou da sua ausência talvez definitiva e paisagens com olhos que espreitam e procuram e fechaduras em portas para esse olhar e chaves para essas portas que não há porque o próprio é próprio do poeta não pôr portas ao campo e abrir e destruir todas as que encontrar no seu caminho em palavras do surrealista holandês Laureus van Crevel Seixas classificou os seus desenhos de um modo irónico como a forma que a matéria tomou na prática histórica individual esta prática individual de transformação da matéria é testemunho de uma paixão e de uma força imaginativa e poética ou deveria dizer instinto criativo talvez que ultrapassa todos os limites a imaginação e a forma e a verdade e o conteúdo e passando do território da poesia plástica para o da poesia verbal que afinal são o mesmo e único território com ou sem espaços melhor ou pior delimitados o mestre e amigo Ernesto Sampaio iluminava assim com a sua lírica lucidez luciferina a paisagem desenhada pela palavra criadora de Cruzeiro Seixas poeta surrealista o campo prospectivo de Cruzeiro Seixas é o desconhecido ilimitado de onde brotam as imagens nas quais se expressa através do inconsciente individual e do inconsciente coletivo da voz ancestral dos mitos das recordações dos desejos desde a infância mais remota a essência profunda do nosso ser as raízes de uma poesia como esta encontram-se nas profundezas do inconsciente e é preciso que o poeta se abandone as suas vagas sem terror não tema entregar-se a um certo grau inalienável de furor o seu material são os sonhos efetivamente sonhados que se nos dirigem na profunda linguagem do real porque partem da inesgotável fonte de todo o conhecimento de lá onde se engendra a verdadeira sabedoria o mundo nos transforma e nós transformamos o mundo bom passamos pela vida meus caros uns para a viver e para lhe dar mais vida ainda outros para ser simplesmente por ela vividos e desvividos e é o nosso dever estar atentos aos sinais mais ocultos e a palavra daqueles poetas ou filósofos que costumem chamá-los mais atentos que nós e acompanhá-los no seu caminho a seguir o seu rumo cantando todos as razões que o poeta espanhol António Machado soube encontrar para o velho navegar é preciso dos clássicos dos que ousaram deixar o cais e o porto e a gente que de lá acena e inveja e suspira e não ousa viajar palavras de António Machado caminante o maniqueísmo o maniqueísmo que percebia muito bem o bem e o mal o branco do preto e que pretendia que só havia um caminho e um comboio que dirigia para uma estação final o horizonte da felicidade absoluta tudo isso mentira caiu o muro de Berlim caiu acima de alguns outros já tinham fugido e hoje são grandes políticos por aí outros simplesmente descobrimos que do outro lado não estava o paraíso e descobrimos António Machado e descobrimos que não havia estação final e que quem pretenda isso com uma bandeira ou com outra azul ou vermelha está realmente a mentir e está realmente a trair os sonhos as esperanças de todos nós não é é o caminho que fazemos ao caminhar e ao caminhar o nosso sonho Ítaca não existe Ítaca não existe real realmente existe uma ilha mas a Ítaca não existe não existe o caminho para a felicidade o caminho tem de ser a felicidade é isso que o surrealismo nos ensina e mesmo que o caminho se defina sobre a terra e não sobre o mar e parece levar-nos ao cais do nosso dia a dia de estação sem comboio o mestre gozeiro seixas poderá nos mostrar como tudo é miragem e engano e como é no próprio viajar sem fim e sem princípio que se encontra o sentido e a alegria da nossa vida verdadeira e a citação final do mestre que o seu seixas quando o viandante chegar a infime sausto a sua cidade e a porta da sua casa terá a alegria de se aperceber de que para lá da porta a estrada se prolonga até o infinito meus caros para esse infinito leva-nos Mário Cesarino e o seu navio de espelhos leva-nos para onde? para esse acordar de que falava Cesarino também que vai haver um dia e que vai-nos juntar a todos ali as portas de onde se juntam do lugar onde se juntam todas as nascentes verdadeiramente já digo nessa viagem nessa viagem num navio de espelhos que com certeza vai acolher também o meu caro mestre José Osseixas e vai-me acolher a mim e vai-nos acolher a todos nós portanto uma boa viagem a todos e para sempre e muito mais obrigado ainda pela vossa assistência paciência e também por este acto de resistência e não só física como também e sobretudo global política moral ética e estética obrigado um grande abraço e muito obrigado por tantas coisas injustas que disse não é? acerca de mim não é? dessa criatura extraordinária que o meu amigo pintou eu sou uma pessoa aflita na vida não é? e que não fiz outra coisa só fugir da maneira que me pareceu melhor para fugir e a maneira que me pareceu mais lógico para fugir foi realmente fazer os disparatos que fiz não é? esses disparatos orgulho-me deles a maior parte das vezes e sobretudo orgulho-me de alguns amigos que tive que foram extraordinários não é? que tenho ainda não é? a vida é uma coisa muito difícil mas muito bonita ao mesmo tempo não é? é uma coisa para ser amada e odiada ao mesmo tempo não é? eu escrevi há muitos anos uma frase que é odeio-te o meu humor espero que essa frase seja realmente definitiva e compreensiva para todos não é? de maneira que não vou dizer não vou fazer uma oração evidentemente tão esclarecedora e tão historicamente certa como a fez o meu amigo Quadrado Perfecto não é? foi tudo muito foi muito bem tudo correu muito bem aqui também com a exposição e com aquela reunião no outro dia não é? há dias não é? ontem não é? a mim já me parece que foi há dias não é? e e é muito bonito sempre ter um público um público que nos acarinha embora realmente este público é pouco para ouvir este homem que realmente é um apaixonado para as coisas portuguesas não é? e que tem uma base cultural muito forte e muito livre e bela portanto não é? e que nos veio de Espanha como de Espanha vem muita coisa boa não é? e que veio muita não é? vamos lá para me dedicar mais uns segundos é realmente uma das coisas que me preocupa imenso eu estou quase com 98 anos não é? já não é brincadeira nenhuma não é? mas preocupa muito uma decalagem como é que se diz em português uma uma coisa que não consegue acertar uma com a outra não é? que há neste momento na vida de todos os dias não é? as pessoas estão atrasadas em Portugal pelo menos não é? cento e tal anos não é? a mentalidade delas a maneira de elas verem as coisas é dar cento e tal anos eles andam muito contentes a julgar que vão passar assim uma vida inteira não é? isto um dia cai-lhes em cima com mais força não é? e realmente vai haver qualquer coisa muito desagradável e muito triste não é? porque não pode continuar a ser assim as pessoas por exemplo isto é um exemplo entre mil não é? mas por exemplo eu tive um grande amigo que era o Júlio o Júlio Reis Pereira foi um dos nossos grandes pintores e foi e era irmão do José Reis e o Júlio convidava-me muito para ir para a casa dele para estar em casa dele que é em Vila do Conde Vila do Conde Vila do Conde não é? aliás ele fez um verso que era Vila do Conde espariada entre pinhais rio e mar lembra-me Vila do Conde já me ponho a suspirar mas um dia logo ao princípio de o conhecer ele foi-me mostrar Vila do Conde e uma das coisas que ele se empinhou desde logo em mostrar foi a casa onde tinha vivido a Sónia de Loné e o marido e um filho quando tinham estado foragidos na Guerra de Catorze em Portugal não é? e realmente era uma casa de pescadores não é? isto em 1914 não é? e a Sónia durante esse tempo a Sónia é hoje um dos grandes nomes da pintura moderna em todo o mundo os museus todo o museu que se preza em Portugal não infelizmente não é? mas tem quadros da Sónia de Loné não é? porque tem uma presença forte inova de uma maneira quase que ofensiva não é? e liberta não é? e o que acontece que a Sónia de Loné estava então vivendo numa casa de pescadores lá em eu acho que outra vez agora acontece muito essas coisas não me lembro do nome da Técnica Pila do Conde Pila do Conde e aí há páginas e ela punha os quadros a secar ao sol cá fora não é? para para apanhar o sol português forte a secar e mais depressa não é? e as tantas foi presa porque aqueles aquilo aqueles quadros com aqueles grandes círculos só podiam ser segundo as autoridades portuguesas sinais para os submarinos alemães não é? e então a Sónia viu-se metida num sarilho foi presa não sei o que mais acho que quem prestou-se foi o Almada que veio de Lisboa a correr para para secorrer e para justificar o que eram aqueles quadros não sei o que mais podemos hoje rir-nos a pensar o que seria a causa de justificação para um chefe da polícia não é? e o caso é que nós hoje continuamos atrasados desta maneira ninguém sabe quem é Sónia de Aloné em Portugal não há acho que há serigrafias de Sónia de Aloné não há nenhum quadro de Sónia de Aloné e o que há na casa onde ela morou é uma lápidezinha pequenina que ninguém sabe que existe não é? tenho falado com muitos pintores que não sabem que a Sónia de Aloné está para viver em Portugal não é? a Sónia isto é um exemplo entre mil outros exemplos não é? que realmente mostra o nosso atraso não é? nós temos museus e não há um museu que tenha um quadro sério de Sónia de Aloné não é? como é possível? não é? onde é que nós estamos? que o mundo é o nosso? não é? estamos completamente errados assim vamos meter-nos num grande beco sem saída não é? maneira que está claro o que eu peço às pessoas é que é nem depressa não é? e que realmente me acudam nesta aflição que é realmente nós estamos a ver qualquer coisa de trágico vir aí e não podemos fazer nada ou podemos fazer pouco ou não podemos fazer nada do que estar aqui neste extrato com meia dúzia de pessoas realmente é extraordinário que haja meia dúzia de pessoas realmente interessadas não é? mas que devia estar a sala cheia como estava ontem por exemplo naturalmente deviam ministros e deviam não sei o que mais não é? é essa também um dos buracos desta terra é realmente este se as pessoas são importantes as pessoas vão todas a correr se julgam que não são importantes não vão preferem ir ouvir a bola ou coisa assim do género não é? para determinar mal não é? mas o que eu posso dizer é que a repetir aquilo que disse ontem que ao menos dividam o tempo entre o futebol tempos iguais para o futebol e para a cultura não é? mas se tivesse isso em Portugal já era uma coisa extraordinária não é? quanto a este homem realmente diz coisas interessantíssimas não é? que é prestar muita atenção presta o seu humor uma parte da sua vida realmente a este país e isso é muito não é? nós precisamos imensas pessoas que se interessem a sério por Portugal e pelo que aqui se passa não é? neste momento está por exemplo na Fundação Cupertino de Miranda em Amarante não em Famalicão em Famalicão uma exposição que toda a gente ia dar lá um salto mais a mais estando num país pequeno como é o nosso não é? acho que vai acabar já não é? muito cedo sim 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 uma exposição interessantíssima feita em colaboração com a exposição Golbenkian a Golbenkian durante anos juntou quadros não é? e tinha os guardados nem arrecadações e não os emprestava a ninguém não é? uma vez eu fiz uma exposição minha portanto não é? e pedi à Fundação por escrito um quadro emprestado um quadro meio emprestado disseram não nós não emprestamos quadros não sei o que mais está claro agora houve lá uma modificação qualquer emprestaram os quadros para esta exposição na Fundação Cupertino de Miranda é uma exposição mal organizada a culpa não é da Fundação é realmente da Fundação Cupertino de Miranda é da da Golbenkian que é de parte que havia de tirar coisas e pôr outras por exemplo não está um pintor importante que é o Raul Pérez não está lá nesta exposição não é? e outros que faltam não é? que realmente do jurulico por exemplo estão poucas coisas daquele jurulico que eu falei há bocado não é? de maneira são havia de que repetir aquela exposição em Lisboa talvez não é? até torná-lo e vir ao Porto também porque não não é? e e mostrar essas coisas o mais depressa possível enquanto é tempo não é? agora por exemplo este senhor é de Las Palmas é professor universitário em Las Palmas não é? e ofereceu-me agora há dias um presente lindíssimo muito tocante não é? e esse presente era um catálogo assim com esta estrutura da obra de um pintor italiano do surrealismo que se chamava Giorgio di Chirico não é? e que foi um dos maiores pintores do surrealismo não é? é a pintura surrealista do mais avançado e do mais forte que seja o mundo não é? e esse homem morreu agora há pouco tempo relativamente não é? é engraçado que numa numa viagem que fiz das poucas viagens que tive a ocasião de fazer de futebol para o dinheiro não é? mas que fiz a Itália com pessoas conhecidas em Veneza enquanto eles ficavam num café a ver os turistas passarem eu meti-me lá por uma praça não é? uma praça que estava às escuras era ao fim do dia e havia só uma luzinha numa luzinha ao fundo da praça não é? e dirigi-me para essa luzinha e entrei e entrei era uma galeria uma pequena galeria de arte insignificante não é? e nessa galeria exibia-se uma exposição do Doutor Chirico não é? de maneira nenhuma das melhores obras dele não é? estava não estava ninguém só uma senhora sentada numa cadeira com o ar muito burguês sentada numa cadeira não é? e eu que soube-me para línguas não é? em despedida de causa dirigir-me à senhora e perguntar-lhe eu nessa altura dirigi uma galeria em Lisboa não é? e perguntei-lhe como é que era possível trazer uma exposição trazer obras de Doutor Chirico para Portugal não é? e ela disse que Doutor Chirico é meu marido não é? e então deu uma morada deu uma morada de Doutor Chirico ideal portanto não é? em Roma isto era em Veneza e ela deu uma morada em Roma que era numa das praças mais bonitas de Roma praça de Espanha não é? e eu estive com o dedo na campanha e não tive coragem para tocar mas a frase que ela disse ainda hoje me arrepia não é? desculpem-me mas a emoção é muita realmente nestas coisas não é? e ela disse-me vá visitá-lo por favor ele está tão sozinho quando o homem como é que ele está sozinho como estamos todos nós não é? somos uns pobres os diabos não é? o que eu desejo felicidade a todos e agradeço muito a este homem realmente de serviço que está a apostar espero que ele vai ter agora novas funções na Fundação Cupertina Miranda e espero que elas sejam mais conceitadas com o seu poder e com o seu saber não é? e que realmente demos mais um passo se der um passo em frente não é? mas o tal Cruz Arcejas fez uma sem ter dinheiro nenhum porque eu passei eu fui um emprego é a recitar falar de mim não é? mas é um exemplo entre todos os outros não é? acontece que os meus pais não tinham dinheiro nenhum mas nem que eu não pude ter a custo nenhum não é? e naturalmente também não queria não é? e acontece que passei toda a vida empregada quando nós fizemos a nossa primeira solução em 49 eu já estava empregado estava empregado numa coisa curiosa que era havia guerra portanto era o racionamento o feijão as batatas o arroz o bacalhau era tudo racionado não é? e eu estava empregado no bacalhau no racionamento não é? e o e foi um tempo realmente inesquecível esse porque foi quando conheci o Cesarinho na escola António Rui ainda no pouco tempo que frequentei António Rui não é? e e que foi foi realmente uma 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 grande força que como pôr uma bateria nova ou coisa assim do jeito não é? e o Cesarinho realmente alterou-me imenso foi um amigo extraordinário foi nada mais nada menos do que um dos maiores poetas portugueses senão maior não é? daquela geração pelo menos não é? a minha geração está a desaparecer todos somos meios de gato já não é? estamos muito poucos não é? maneira que agora é a gente nova que tem que fazer qualquer coisa e que estudar com nesta nesta em organismos como 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 esta como a Universidade de Las Palmas outras universidades possivelmente haverá onde há um homem interessado não é? porque não se pode esperar infelizmente que sejam todos há um quando há um já não é mal não é? e que façam coisas a sério pela cultura e pela a sério não é? pela cultura e para se eles não fazem temos que fazer nós são os senhores que têm que fazer não é? desculpem estes parados todos meu caro meu caro muito obrigado mas primeiro 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 eu não sou não é catedrático nem nada eu a partir deste momento sou a pessoa que sujeita o microfone não é? o intermediário não é? e a única coisa que não aceito meu caro é que diga que não fui justo que foi excessivo não eu sou perfeito meu caro eu tive muita pena porque a maior parte da sua não ouvia nada mas temos falado não havia parades de som não é? mas temos falado nós temos falado mas temos falado mas nos damos escrito não dá? dá, dá, dá sim senhor dá, dá, dá dá, dá dou o escrito dou o ofereço o assino e até desenho a minha maneira não se preocupe meu caro ainda e quanto eu do espanhol pronto isso fica para outro dia também eu não tenho pátria é o termo mais sinistro que conheço Tenho muitas matrias Muitas E vou, espero morrer com muitas mais ainda A partir deste momento Serveira e a Viennhal Passam a ser minhas matrias também E estão no meu Na minha geografia sentimental Todas juntas aí Muito contentes A namorar A copular E a procrear outras matrias novas Ponto E isso, pátria não tenho Nem quero, nem reconheço, nem vou reconhecer Nunca De maneira que Espanhol Tem um documento que diz Que serve para umas coisas Podia dizer que era chinês Os meus delandeses Tomem as tintas para isso Agora Amo Amo Tudo aquilo que conheço Porque vou pela vida assim Apaixonado E entrego-me E deixo parte de mim onde vou E levo De todas as partes também Alguma coisa E com isso vou construindo Esta nossa geografia Geografia onde Cruzeu Seixas Está em um lugar Fundamental Um dia Conhecerão uma fotografia dele Nesse sítio Kits De Lisboa Sobre as Sardinhas Que tem um trono De Rei das Sardinhas E eu tirei uma fotografia dele Fantástica Como o Rei da Sardinha Algum dia vai aparecer Essa fotografia Lembre-se Muito bem Ora Nós agradecemos muito Aos dois Ao professor Perfecto Quadrado Ao mestre Cruzeiro dos Seixas E peço-vos uma salva de palmas Um presente e tudo Isto já é Maravilha É um catálogo Uns brindos Uma coisa muito importante Primeiro Ah desculpem a voz Que por ver se estava assim Mas ontem Ontem à noite Perdi-me por aí Estava fora E quase chego até o ponto internacional Porque passei do hotel Sem querer E apanhei um pouco de frio Não é E depois Isto é importante Uma instituição Hoje Só assiste E está em merchandising Se não Não assiste Realmente E é uma merchandising Fantástica Obrigado 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 pela vossa presença Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado